Eu sou a Aparecida Meloni, diretora-presidente da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais, a FENG, que representa os auditores da Receita Estadual, ativos, aposentados e os pensionistas. Somos 4.400 associados. Quando o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patros, anunciou a realização do Seminário sobre a Reforma da Previdência, vimos a iniciativa como muito importante. Afinal, era o espaço de fala para colocarmos as análises que fazíamos sobre os impactos que a reforma, esse super pacote de reforma do Estado que o governo encaminhou para a Assembleia, vai trazer sobre a vida de todos os servidores e das famílias. O seminário foi muito além do seu objetivo inicial. Ele mostrou uma máquina pública completamente sucateada. O serviço público em Minas está abandonado, desmantelado. Setores e órgãos inteiros extremamente comprometidos. Isso num momento em que o mundo inteiro reconhece, em razão da pandemia, como é importante o serviço público para todos os cidadãos, independente de quanto dinheiro eles têm na conta bancária. E também cumpriu o objetivo de mostrar uma reforma assentada em fundamentos atrasados, como a discriminação com as mulheres, insensíveis, como o tratamento reservado aos portadores de deficiência, assim como as regras de transição, um caráter confiscatório de uma alíquota absurdamente alta para um cenário de muitos anos de serviço de servidores sem reajuste salarial. E também, o muito grave, uma reforma que vai significar, se for aprovada, o empobrecimento das famílias. Essa discussão precisa ser aprofundada com mais tempo para que sejam avaliadas as ilegalidades, as inconsistências, as armadilhas e, principalmente, as injustiças que essa PEC 55 e o PLC 46 representam para todos os servidores.